Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Pro alto, já que você é tão foda eu volto pra fazer o asfalto, então em, e você tá aprescendo agora? Tô tipo Kakti, Jack, se a freestyle é da hora, ou não, mas sabe que Tomã cê tá de Scott, eu de Ferrari se achando tal do Travis Scott, só porque você atravessou o Kaktou, Dudu agora faz a rima que tem Taktou, cê tá se achando foda, mas cê é mó cuzão, eu quero ver meter a mesma marra aqui nas ruas do Japão, Dudu é dominado, enquanto esse menino tá se achando avançado, ele botou na corrida de novo, Burro, burro, enquanto você correr eu tava de turbo Então, melhor se acelerar, porque o seu motor é V8 nesse lugar Mas tenho mais letra aqui pra você, não chega pros pés Seu motor é V8, meu é R.I.A.P. 10 Olha na casa, Dudu é caca, mano É os carros, é os carros, é os carros É os carros, é os carros, é os carros Ei, ei, ei Cê se acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte Então, pode voltar pra merda do chamar Depois Dudu é tipo aquele carro que te olha e fala mate Não, me atravessa, cê tá na copa, pistão Mas sabe, isso aí não é segredo Já que no pistão você não tá fazendo falta Mas só sente falta no pistão quando se trata do brinquedo Ah, não, não, não Caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando um potinho e postando uma mão Hein, cê não aguenta, cê pode vingar Porque você pegou seu carro pra me marcar Cê pode tá de cá, verão Que os moleque de golsinho sem placa Vai te dar fuga no chão Hein, cê não aguenta, cê pode vingar O fraco seu rap repete Cê pode ving até de McLaren Nós te dar fuga de mobilete O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um spread contigo, amigo, pois se eu tô pilotando e DK tá em perigo Só que você não entende fruta, eu vou fazendo a rima aqui logo na conduta Mano, eu vou te ganhar porque você não é capaz Faz o macete, mano, porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não adianta, é porque esse cara chegou piando se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado, tá se achando Fez o macete da quinta estrelinha Sem quinta estrelinha eu já sou procurado Enquanto você curva que é bala pra todo lado Cê é o botão, vamos ver se cê banca Já que cê curte carro eu vou te botar pra dar rolê de mão branca É, eu vou Você não sabe, cê vai vacilão Não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de mão branca Não fique mamon nas assassinas Sem mamon nas assassinas A rima é louca, minha mão branca vai descer da insegurança de toca Então é tudo o seu bem Tem daqueles que cê não vê a face E não sabe quem é ninguém Tem MC que escutou os noventa segundo e perdeu Chama ou escolta Porque se rimar comigo aqui não tem bode volta Domino todas suas áreas com calma, pensa um pouco amigo Pois acho que na rima você tá louca e abrigo Cê precisa pois cê corre perigo Não importa onde mano eu me mantenho firme e sigo Então é difícil tão responder Quando alguém faz um freestyle tão ruim igual você Sem desconex e sem nexo temendo a morte Não suporto freestyle a batalha força suporte Então eu gostaria muito mais que isso cê pensa Que a parada é mais sinistra mano cê só ostenta Eu não fico a ver navios Mano aprende eu sou um navio pesqueiro Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Uou Tem mano Onde ele é ataque MC Dudu Geral, geral, um pra cima Mata esse cara no trap 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 Eu não vejo a sola do seu pé Prefiro gravar meu tempo lá no sala de estapo Você falou que a partida é solo Quando o barulho é campanha Faz campanha pra ganhar Pois contra mim não dá Se rende então pode crer Você tá com o cuturno Eu contorno a situação pisa em cima de você Não, com policiais É melhor não escutar a voz dos demais Pelos emis que falaram pra caralho Nunca me abalaram Falharam no meio da rima e não foram capaz Então seja mais eficaz Como a rima assim Dudu desmaiar é igual gás Mas é igual da cozinha que cê deixa aberto Aqui é igual do Hitler então mano fica bem esperto Tijão botando emis no chão Mas agora é o tombo Pois os tijão que acabaram Entraram em depressão E comeram até ficar redondo Não falei do Afonso Nunca citei nome Nunca citei clone Mas se adianta Pois seu bagulho é caguinho Eu tô no meio da anel E você é só uma anta Cego Perdeu o seu campo de visão Mas meu campo de visão É muito bem mais aberto Pois quando eu abro em campo de visão Brincando contra os emis e cego Mano me chamaram de Bebeto Aê lembram o James mano Cê vai sair daqui correndo Porque cê não tá desenvolvendo É do passado mesmo E eu só lembro o James perdendo Para mim assim Vamo bem assim Nessa rinha Faço minha rima Cê vai perder pra minha Cê não gostou mano Falou até de uma cestinha Se afundou num garrafão Balanço rede Você garrafinha Eu balanço garrafinha Cê perdeu na rinha Sigo afundando Cavaz de enterro Sem pisar na linha Eu pego em piso Não consigo pisando no céu Enquanto esse cara De um mero jogo de bola é réu Cê falou de Lebron Games Perdendo Passa a visão E eu passei por lado Sem olhar seu passe pro cuzão Enquanto cê passa e pisa Eu passo e piso em você Pois eu passe a bola Sem olhar pro lado E sem te ver Mas aê o aliado Cê é tão otário Que não olhou pro lado E tocou pro adversário Aê Eu acho que é assim Que me pauta Tocou pro lado E claro E pro juiz Cê ainda pediu a falta Só eu lembrou no final do jogo Que a tabela Nós recupera Fracassado Tenta a toco Sempre nós enterra É o fraco É o fato Pô eu vou fraturar E é tipo o final de jogo Perdendo A Nike vem Vou faturar Aê Mas você não é maloca Quis dar toco Mas bateu de frente Comigo E vai voltar pra sua toca Aê Então se toca Porque isso daqui A rima é tão pesada Que nem no CMB3 toca Volto com a batoca Com a vitória Enquanto cê é história Volta pra São Francisco Atravessa a ponte Com a derrota Pois enquanto sigo andando Você vai mudar de rota Nos tics Eu não sou Celtic E você com seus tics Vou te espancar Te botar lá pro sul Melhor sabe que esse cara é babaca Eu te mando pro sul Mas se for lá Tu tá no mapa Eu botei o sul no mapa Mas tô Os gozinhos Vem Fazendo um freestyle dançando Ô Dudu Vou fazer você chorar Porque sabe é criancinha Tá bom Dá pena te apanhar Ô Dudu Vê se apresenta Para de ser retículo assim Copia mal feita do 90 Então Não sei se é pão encubado Ou se é só um baba ovo Isso é tão histórico E agora pode par Copia ruim do 90 Melhor não te apresentar Já que 90 é bom pra caralho Esse MCG é só minha cópia Nunca me deu trabalho Ah Dudu Sai daqui sujeito esperto Do 90 Babu meu que tá mais perto Tá bom Babau do 90 é fácil Você é copado certa E eu não falo de papo Realmente babau do 90 É bem mais fácil Pode par Porque você cola em todas Mas nunca te vi ganhar Então Primeiro cala a boca, rapá Uma coisa é elogiar Outra coisa é saco, puxar Não Colar em todas e ganhar Então se eu colar ganhar Você vai querer babar Esse papo que você tá dando Eu não me quero concordar Ele nem viu contexto Essa é uma escola Que não ensinou Interpretação de texto Mas sabe que é uma bosta É tipo aquelas provas Que ele não sabia Marcar a resposta Só que na prova Que eu passei O aluno acertou E eu colei Só que é assim Na escola que eu faço Até porque passar na escola Na vida é mais fácil É porque é muito mais fácil A divisão Eu era o que fazia bagunça Tirava 10 mil do fundão Então Você tem que aprender Sou um péssimo exemplo Sendo um bom exemplo Não sendo você Baixa que o Dudu é novo Pra você Dou uma papá Porque esse menino aqui É criancinha Fazendo o freestyle Olha só Manda e a dancinha Mas vim para dançar No combate Pode fazer dancinha Daqui a pouco Vai querer imitar o cavate De piso Esse menino aqui É chão no casa Você quer dançar Mas comigo não é assim Não imita o cavate Mas sabe que eu sempre Sufo em cima do beat Você que tá imitando o cavate Tá fora da roda Pois tá cheio de tique Olha como é que isso Foi engraçado Eu não consegui Fala Pensado meu Olha errado Foi engraçado Quanto você é aí Mano Eu só quero ver A resposta Por enquanto Eu tô completando Tá bom Só que a ideia é louca Não sou o cavate Mas tá fedendo Por favor Fecha sua boca Maneiro pode pá Quem nasceu Passa 5k Nunca é 25k Entendi Entendi Mas agora eu vou te ensinar Só faltou um pouquinho De contexto Na hora de rimar Mas isso nem conta muito Meu amigo É que Fecha a boca Cavate Ah tá Ainda não achei o sentido Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber Todos os vídeos Aqui do canal Rimas Logadê Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar assistindo Aqui o vídeo Rapaziada Clássico do estado Já perdendo Toda semana Seré adversário Seu otário Tudo pra caralho Enquanto pra isso aqui É Robin Isso aqui é meu trabalho Ele é machado de Angô Machado de Assis Tudo não é mal com ele Nem com o Eu sou com o X Viu como é que é fácil Fazer a referência Que a família entende É tudo mastigado Não que você seja avançado É que você faz o fácil Eu prefiro ser complicado Porra no caralho Então É bonito que você perde Pra qualquer É Bruno Cê fala que tem Machado de Assis Eu fico anos Diz a terra Tô na lua Me chame de algum Eu tô ali com o auge O problema Com a força de Zeus Luminando o mar E se sabe a vitória De Atena Se me tem Hércules Se eu quero ser de Deus E perdeu pra qualquer um Meu metáfora É por isso que você nunca Vai avançar Senta sempre na minha espice Cuidado por onde pisa Jão No caminho tem espi Você tem o calcanhar De Aquiles É tua velha Cê não ser burro Eu soube notar O binomoro Vendo de frente do burro Burro Pode vir Eu sou muro na frente Dizendo Não vai pichar Nem com a bosta Essa nemente Ele Só não Sai o canetão Por isso que esse caralho é bom Em cima do beat Se pode estar aqui Cadê tomatinha Eu resolvo todos os meus problemas Em cima da beat Beat Sabe como encaixa Passaram na faixa Eu vou te ensinar Eu falei de faixa em faixa Mas de pé é espessa E de faixa em faixa Sabo meu pão em faixa Volta lá pro tempo Que você não é bom Nem se usar o tom Tudo eu alcançar o tom Que esse MC Nunca fez o som Eu sou um jovem prodigio De um tolo Tudo em carro E eu Acha que sabe rimar Mas é pra ser embalsado É porque não vim na batalha Só para te mandar um recado Você é um menino pra Jesus Se puder Mas o forré Tá que tá inspirado Isso é ataque E eu aprendi a mudar MC que é muito fraco Por isso aqui também Eu vou te apontar Você acha que é verdade Mas na verdade Você não passa de um moleque Mas conta gente em matemática Não cumpre na quebra da ergue Eu iniciei em todo o país E o continente Bicho amado Tive alto Gosto maluque É MC Agência que tá Mas isso me roda Você se perdeu Ou copiou Por isso o Dudu te representou Que você não se ruim Dação do próximo Nascer do som Onde você não brilhou O caminho que você não trilhou É Para você voltar Por isso eu consigo na sombra Enquanto o Zé A garotão vai brilhar Eu não falei Que ele puxou esse assunto Foi você O razão ruim Que ele tem que puxar o assunto Para falar que foi eu Puxei só pra ele E esse mundo Deixa eu começar Pra acabar com esse fusão Você fala que eu não sou MC MC Vem tipo a nação Isso daqui que eu sou Só por isso você vai passar Mesmo de um fusão Eu sou mentir Coração Se arrumpa Ela saca O divino ilusão Eu vivo da ilusão É Por isso eu acompanho A minha terra do Luque A terra da Zaria Eu vivo no mundo do sonho E história merece voltar Que agora Mano e passa Pode voar O teste de ter fã Na minha terra de sonho Onde não passa Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Sempre deixe o like Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasful HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rimasful HD Tamo junto É nóis Falou